Olá Donzinhos, tudo bom com vocês? Bom, e olha o que temos aqui, a nossa plaquinha de 100k aqui no YouTube Vim abrir hoje aqui com vocês, né, fazer esse unboxing, eu já tenho umas piadinhas, né, claro E eu tô, gente, com o siso operado, então eu tô com uns pontinhos na boca ainda Então eu não vou poder fazer muito esforço Mas tinha que gravar esse aqui hoje pra vocês, né, claro Eu já comecei aqui adiantando e abrindo o lacre, mas vou mostrar aqui pra vocês Ó, a caixinha veio assim A caixinha preta muito bonitinha Tem algum recurso do endereço aqui que eu tive que tampar, né, pra, né Sabe como é que é? Bora abrir aqui E aqui dentro Tem aqui essa proteçãozinha de... Não sei que material é esse, é uma espuminha, né, preta Ó É bem protegido Aí aqui em cima vem A caixinha, né, padrão do YouTube, que tá todo em inglês Quem quiser ler Aí aqui vem um cartãozinho, né, com o nome da pessoa que fez, embrulhou a minha placa O nome dele é Rick E vamos agora pra... Ah, e agora a placa que já está aqui em cima, meu Deus Eu era doido pra ter uma plaquinha dela também, gente Olha só Antes de abrir ela, bora ver o que tem aqui dentro Tem... Esse cartãozinho aqui, né, que é sobre a placa, né Também sobre as outras placas, que é de 1 milhão e 10 milhões Que fez em descritas também aí E vem esse negocinho aqui pra limpar a placa Que ela... É bem fácil de arranhar, né, de sujar, então eles mandam isso aqui que é pra limpar, né Acho que tem algum liquidozinho aqui dentro Que nem tendo celulares Vamos colocar a caixinha agora aqui de lado e vamos ver a nossa placa Olha... Olha ela aqui, gente, ela vem dentro desse plastiquinho, ó Tirar ela aqui de dentro Olha... Então eu tentei colocar o meu emojizinho do Saturno, mas eu não soube colocar Fiquei com medo de colocar porque tava aparecendo um parêntese e não vi o emojizinho parêntese Então acabou que eu botei o sobrinho da bebida mesmo Mas tá aqui, a gente tem a nossa plaquinha A parte de trás dela aqui também, ó Segura, né E o espelhinho É que você já sabe como é que é, tá com o espelhinho dentro E... Só agradecer a vocês que estão aqui que realmente gostam do meu trabalho, né Se divertem, riem bastante Alguns brincam de umas forminhas meus Às vezes chatices, mas releva, né, pessoal E... Sabe que o nosso objetivo aqui é se divertir, né, nesses vídeos E é algo que eu gosto muito de fazer E não me preto em parar nem você É... É no sonho pra mim, né, ter essa plaquinha Então, muito obrigada a todo mundo que me ajudou aí, se inscreveu E rumo a um milhão, né, pessoal Nessa próxima plaquinha aí E pra vocês continuarem acompanhando os meus próximos vídeos Se inscrevam aqui no canal Deixem o like nesse vídeo Ative o sininho de notificações, tá certo? Me sigam nas redes sociais pra não perder nada por lá também Que eu tô sempre interagindo com vocês Perindo o micro de novos temas, tudo mais, tá certo? Então... Foi indo lá, pessoal Fiquem agora com o takezinho final que eu fiz pra vocês da plaquinha mais de perto É isso aí, até mais e fui!